É a primeira vez que está assistindo os meus vídeos? Tem muita novidade no canal. E você que já é inscrito e vem acompanhando sempre meus vídeos, hoje eu vou mostrar a cidade de Carolina. Esta cidade tem atrativo de muitas pessoas que procuram banhos naturais. Então vem comigo, vou até uma praça da cidade. Tchau, tchau. Para quem acompanhou o vídeo da cidade de Estreito, lá tem mais movimento que a cidade de Carolina. Música Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe. E estarei fazendo um vídeo à noite aqui na cidade. Tem sempre vídeo novo no canal, às 17 horas ou às 20 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.